Fala galera, Dr. Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos e ó, já metralha seu dedo aqui no meu like, curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais, se inscreve no meu canal se você não é inscrito, já entra também aqui na descrição do vídeo, tem o meu canal do Telegram, vai pra lá que eu te espero lá pra gente ter notícia sempre em primeira mão pra você e já escreve aqui também no comentário o que vocês acharam do meu corte novo de cabelo aí, agora acho que ficou mais interessante pra fazer os vídeos, né? brincadeiras à parte, mas vamos falar aí da Uzi Minas, ou seja, a Uzi 5, porque a Uzi Minas, ó, tem uma notícia muito importante aí que foi dada nessa sexta-feira, que ela reverteu o lucro e apresentou prejuízo de 139 milhões no terceiro trimestre desse ano, lembrando então que esse prejuízo líquido que ela teve aí, de acordo com os dados divulgados nessa sexta, foi assim, algo bem complexo, isso porque no mesmo período, né, do ano passado, a mineradora havia apresentado um lucro de 289 milhões de reais, e em relação ao acumulado do ano, né, o volume ficou em 109 milhões, uma queda muito grande de 75% ante os 427 milhões nos primeiros nove meses de 2018, então a Uzi em 5 tá com uma situação um pouco complexa aí, lembrando também que a receita líquida ficou praticamente estável na comparação trimestral mantida em 3,8 bi, e de janeiro a setembro, por outro lado, o volume cresceu 7%, passando de 10,3 bilhões para 11 bilhões de reais. Agora vale ressaltar também o EBITDA da Uzi em 5, que mede a operação do caixa da companhia, ele caiu então 34% no trimestre, caindo de 686 para 423 milhões. No acumulado do ano, a queda infelizmente foi de 17%, galera, uma queda bem acentuada. E o EBITDA, então, ajustado aí, declinou 37% entre julho e setembro, fechando em 411 milhões. Nos primeiros nove meses de 2019, o volume foi de 1,5 bilhões. Então, tá complexo a situação, né? E segundo a Uzi Minas aí, o cenário industrial brasileiro tem o quê? Encontrado, na verdade, dificuldades para se recuperar. Aí eu vou abrir uma aspas para vocês aqui, que é o quê? Os resultados industriais apurados pela Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, ao longo de 2019, realmente confirma que o cenário está de difícil recuperação da atividade. E o faturamento real da indústria apresentou queda de 1,9% no período. E outros indicadores também, como números de horas trabalhadas a nível de emprego, apresentam resultado positivo em agosto, mas ainda apresentam dificuldades de avançar aí de forma mais consistente, fecha aspas. Essa foi uma declaração da companhia. Eu gostaria de saber de você. Eu estou fazendo esse primeiro vídeo da Uzi em 5 aqui no meu canal, nunca tinha falado dessa ação. Eu não tenho esse papel em carteira, nunca estudei, mas muitas pessoas me mandaram e-mail, me escreveram no meu direct no Instagram. Então, enfim, eles queriam um vídeo falando da Uzi em 5. Eu achei o momento bem oportuno, visto que ela fez essa declaração aí hoje, né? De resultados, bem na data de hoje. Então, eu queria saber de você. Se você está posicionado em Uzi em 5, você acredita nessa companhia, acha que ela ainda tem um potencial, escreve para mim aqui para a gente agregar bastante conteúdo legal para vocês aí. Tá legal? Confesso que eu vou dar uma estudadinha nela para ver se realmente ainda vale a pena investir ou não, apesar que está num ramo complexo, né? Mas, não deixa aí de ser uma empresa gigante. Bora lá estudar um pouco dessa empresa, então. Escreve para mim aqui como é que está o seu PM, está tendo lucro ou prejuízo aqui na Uzi em 5. Beleza? Eu quero saber de vocês aí. E olha, lembre-se sempre, hein? Curta, compartilhe, favorite muito. Todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo. Um super beijo e até o próximo.